A sanguessuga é um parasita especialista em caçar humanos. E os humanos a suportam porque já acreditaram que ela tinha poderes psíquicos. As pessoas sabiam que as sanguessugas gostavam de ficar debaixo d'água, por isso, quando elas rastejavam até a terra, as pessoas pensavam que algo de ruim estava para acontecer. É por isso que, em 1851, as sanguessugas foram cruciais para o previsor de tormentas do Dr. George Merriweather. Essa engenhoca podia prever a chegada de tempestades, usando nada além dos poderes psíquicos da sanguessuga. Parece mentira, mas a seguradora inglesa Lloyds of London confirmou que o previsor de tormentas de Merriweather realmente funcionava. Mas, como os sanguessugas sabem de antemão que uma tempestade está por chegar? Esse é um mistério que pode ser respondido embaixo d'água. Enquanto as sanguessugas nadam, o oxigênio atravessa a pele delas e vai direto para a corrente sanguínea. Mas, quando uma tempestade está se aproximando, a pressão do ar cai, reduzindo a quantidade de oxigênio dissolvida na água. Logo, as sanguessugas se dirigem até a superfície, em busca de uma concentração maior de oxigênio. Parece que elas realmente podem prever a chegada de uma tempestade.